Abertura 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 O M Abertura Abertura Esse é o grito do vídeo, segura aí que é o é É fit do balançado, com tradutor de pé, é E vai girando, vai girando, vai girando E vai girando, vai girando, vai girando E vai girando sem parar Vai girando, vai girando, e gira, vai Gira, mexe gostosa, tome Morro do balançado, no pisseiro Equipe rei da mulherada Equipe da diretoria Se liga no desafio, que gruda, que nem chiclete É fit do balançado, contado todo em pé, é Luz que vete lá no vento, depois lá da telite Segura o dedo no gás E solta o bicho Arregaça O paredão do paulista e o ralhante Do kkk, 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 kkk E vai serginho, balança essa sampona Joga o dedinho pro alto, joga no chão, popô Dá pra fazer qualquer vídeo, só não sei o tradutor Esse é o girou do vento, segura aí que é o é É fit do pisseiro, com tradutor de pé, é E vai girando, vai girando, vai girando, vai Olha a pressão do balançado Do seu pai E vai girando, girando, girando Vai, vai girando, vai girando Olha o forró Breno, divulgações Forró do Breno, divulgações Histório Novo Espaço de Beleza De Rebeca e Cristina Soares Em nome de Saulo Cedes Sson, Neuleiro Ferragem Açaí, dois irmãos Aqui vai tocar no bar do Negão MGM Fitness E o filme do Pai O Forzeiro Leandro Mags Jogesso Paredão Estrela Renan Ressati Paredinho Magnata Jogesso Paredão Estrela Jogesso Paredão Estrela Legenda Adriana Zanotto 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 Sou seu raqueiro, tô enrogado a teus pés Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto